Fala de Guião Leão do Rio, tudo bem? Cara, tava vendo no mudo, né, o jogo da seleção, aí acabou o jogo da seleção, foi pro programa do Ratinho, né? Aí o Daniel Gentili tá participando, cara, com um roupão ridículo, né? Cara, tem que falar com ele, o maluco tem mais de 40 anos querendo pagar de escolado, indo de roupão no programa dos outros, coisa ridícula, sabe? E cara, ele tá gordo pra caralho, ele tá muito gordo, cara, daqui a pouco ele vai passar você. Abraço, cara, tudo de bom. Cara, é... deixa eu ver, mano. Ele foi com o nosso roupão das festas? Deixa eu ver. Ô, mano, os ouvintes estão falando aqui que você foi com o roupão no Ratinho, que você está extremamente fora do peso, viu? A maioria, assim, é quase uma unanimidade. Você foi com o roupão das festas, da noite, assim, aquele preto e vermelho, igual do cara da Playboy, que você me deu um também? Só pra saber, mano. Valeu aí. Hugh Hefner é o nome dele, Hugh Hefner. Hugh Hefner, mano, o Mike falou, né? Hugh Hefner. Fala de novo, Mike, que eu vou gravar. Hugh Hefner. Pronto, aí, pronto, gravou. Não, eu tô perguntando, né, pra ver se é verdade mesmo. Eu tenho um roupão aqui, ele trouxe lá, ele é igual do cara da Playboy. E é quente pra caramba esse roupão, mano. É um que nós temos uma foto fumando charuto na casa dele, né? Aí respondeu, ó, aqui, ó. Cara, eu fui de roupão, porque eu tava deitado o dia inteiro. Aí eu nem troquei de roupa e vim. Puta idiota, velho. Puta idiota. Ah, mas você tá certo também. Uma vez o Ratinho foi no programa com a camisa laranja. Ele tava pouco se lixando pro programa também. Beleza, valeu. Eu até falei pro... Eu falei isso porque o Ratinho parecia um latão de fanta. Ele falou no teu cu, velho. Ele falou no teu cu. O Ratinho me xingou, vai. Nossa, cara, esse Danilo ridículo, velho. Onde já se viu e que foto de postura, cara, com um colega de empresa, né, cara? E de roupão. Onde já se viu isso, cara? Deselegante, né? O mínimo é deselegante. Um beijo no coração aí. Aqui é a Patineta. Abraço. Obrigado, Patineta, né? Aí, cara, botamos no ar aqui, ó, você. Parece que tá um porco mesmo, hein, velho? Olha aí. Caraca, mano. Tá bem, tá bem. Tá bem acima do peso, né? Ouvinte já, o pessoal já printa e manda, né? Saco, eu não vou falar nada. Eu tô puto já. O que você quer, velho? Fala. O que foi? Eu quero o quê? O que você quer, velho? Você tá no ar aí, velho? Tô, tô no ar, velho. O que que é? O que que eu... Cara, na boa, velho, eu sou um profissional da televisão, velho. O que que essa porra desse seu público tem a ver com a roupa que eu uso ou não? Vai tomar no cu, velho. Vai você tomar no seu cu, velho. É um puta desrespeito com o ratinho. É, você ir no programa. Ó, e eu vou falar uma coisa que é verdade. Eu tava na Avenida Paulista, era cinco da tarde. Eu falei, ô, velho, posso ir aí? Aí você tava lá. Ah, não, tenho que ir no ratinho hoje. Tô deitado ainda, tô meio atrasado. Aí dormiu de novo. Me mandou a mensagem dizendo assim, puta, meu, acordei em cima. Ou seja, você não prestigiou o seu colega de emissora. Emissora, e foi igual um porco. Um porco com roupão. Ah, se fuder, velho. Ah, vai se fuder você, cara. Eu falei pros caras lá que é meu estilo, velho. O que que você tem que contar essa história, mano? Não vai falar nada pra você. Vai tomar no teu cu, cara. Vai você tomar no seu cu, velho. Seu desgraçado. Eu cheguei a tempo, eu cheguei a tempo, honrei meu compromisso. É o que interessa. A roupa que eu tô usando não importa, velho. Não importa. Ah, tá. Eu fui, eu fui, velho. Eu fui, eu fui. Dormiu e acordou em cima. E eu tava cinco da tarde na Paulista e perdi a permuta. Porque o pastel lá da Dona Maria falou que ia dar só pra você. Pra levar pra você. E eu nem fui. Eu ia levar na tua casa. Perdeu, perdeu as coisas. Ah, se fuder também. É, eu tava dormindo, velho. Eu vou pedir pra você apagar essa parte aí. Porque o pessoal da produção do Ratinho vai achar que eu não sou profissional. Tudo isso aqui foi um estilo que eu levei lá. Um estilo. É meu estilo. É meu estilo, beleza? Beleza. Vai pro corte. Vai se foder, velho. Vai tomar no teu cu. Tomara que você bata seu carro. Vai se foder. Vai, filha da puta. Que isso, gente? Filha da puta. Vai se foder. Vai você, velho. Vai se foder, velho. Eu tô com o que eu quiser, cara. Bate essa porra aí. Eu tô com o que eu quiser. Fica cem mil pra arrumar essa merda. Eu fui lá. Eu morrei. Vá pra puta que pariu, velho. Filha da puta. Vá, seu arrombado. Se foder, velho.